E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e tamo aqui pro primeiro episódio de Multiverso dos Inscritos com o tema Heróis, sério, onde vocês mandam seus personagens, eu mostro eles aqui, faço um top 5 e desses 5 eu redesenho um E já de começo, muito obrigado a você aí que tirou seu tempo pra desenhar seu personagem, seu herói, sua heroína E mandar pra mim aqui, postar lá no Instagram E também, é claro, todo mundo que seguiu as regras ali, que nem eu falei no vídeo Mandou ele colorido, postou no Instagram e me marcou lá Além de você tá seguindo a regra do desafio Você também vai tá criando meio que um portfólio ali de seus personagens Você vai tá catalogando seus personagens pra no futuro você ter tudo isso salvo E também poder ver sua evolução ao longo do tempo Então, novamente, muito obrigado a vocês pelos envios E antes da gente ver todos os personagens, se inscreva e se curte de verdade aí o conteúdo A gente tem personagens, tem histórias em quadrinhos, tem desenhos, tudo isso aí aqui no canal E também, é claro, ativa o sininho pra não perder mais nada Então eu acho que é isso, pessoal E agora vamos deixar de enrolar e vamos ver os personagens aí enviados por vocês, os heróis e heroínas Então, vamos lá A gente tem o Capitão Arco-Iris do Enzo Souza O Red Thunder do Rafa Fontes O Kurt do Alexandre Ícaro O Johnny Nalute do Pedro Lima O Stone do Jatacaleb O Super Hero do Amigo Souza O Vampiro do Matheus José Lins O Cavaleiro do Cavalcante O Pathfinder do Nick PTBR O Sr. Átomo do Miguel Barros Esse daqui, ó Telesse Calvo do Matheus Arte O Adam Jackson do Toy Botagelo O Thunder Z do Luiz Gegê O Robotic do Flip Studios O Miguel do Kylan Studios O Super Cometa do Pedro Henrique Reis Vieira O Relâmpago do T.R.H.Qs O Taranto Lame do Ripples Comics O Capitão Blizzard do Tutube Raphs O Homem Radioactivo do Matheus Arte O Zadikial do Jubis Grabeisen A Sarisa Srizek do Gama Comics O William do Capivara Bombada O Super Gambá do Pedro Spakassass E agora o Top 5 Que eu escolhi pela criatividade, pelo desenho e também pela história Temos aqui o Electric Z do Lobby Que é um garoto que após um acidente em uma usina elétrica Vira o Electric Z Um herói com poderes elétricos E agora ele pode salvar a cidade de Mazzy City Que é uma cidade fictícia aí desse universo do Lobby Eu escolhi esse aí porque achei muito criativo O design que ele fez ali Aquelas garras que ele tem por trás Esse capuz O uniforme dele aí com esse azul, um pouquinho de cinza e preto Achei que combinou bastante, ficou muito da hora O quarto personagem é o Super Skull do Skull Art Esse aí eu escolhi porque achei muito divertido ali Essa ideia de um esqueleto normal, comum Virar um super herói Ele possui algumas habilidades interessantes Como resistência apurada, super salto e etc Mas o seu maior triunfo é a sua foice viva Que ele chama de Cleide Muito bom, muito bom mesmo Em terceiro lugar a gente tem aqui o Slime Man do Everton Lightning Esse aí eu gostei muito do desenho Achei bem da hora mesmo A pose que ele tá fazendo ali, o skate, tudo ali Achei muito massa E a descrição é essa aqui ó Após ser escolhido por alguém Foi ele obtido um poder inusitado Onde o usuário poderia se transformar completamente em uma gosma Com poderes de regeneração e super força Então algum ser aí, alguma pessoa escolheu ele pra ter esse poder E agora ele é o Slime Man Em segundo lugar a gente tem o Kaboom Man do Moxie Snow E esse aí tá muito da hora do desenho Curti muito esse personagem E a ideia também dos poderes dele Vamos ver aqui Kaboom Man é um homem que comeu da balinha mais azeda do mundo Chamada Ultra Kaboom Ao comer essa balinha ele adquiriu poderes e um traje a partir dela Mas qualquer um pode comer dessa bala Ou seja, qualquer um pode ter poderes Quando a bala derrete completamente na boca Os poderes se acabam Então utilize com sabedoria Achei muito da hora essa ideia dessa balinha aí Que vai gastando com o tempo né Então é tipo um Omnitrix pode se dizer né Que antigamente tinha um tempo limitado pra ele ser um alienígena né Então é tipo isso Você tem um tempo limitado pra ser o Kaboom Man E em primeiro lugar eu escolhi aqui O Gamban do William Marcelo Arts Eu curto bastante os desenhos do William E dessa vez não foi diferente Curti muito esse personagem Gostei que ele fez várias posições aí pra esse personagem Várias expressões também ali Então assim, o desenho pra mim tá impecável Tá muito da hora o estilo tudo E a descrição é a seguinte Ao ser resgatado por Bernardo Vulgo Super Urso Que é da HQ dele lá Super Urso Assim como todos os animais salvos até então Resolveu tornar-se um super herói também As pessoas vão precisar pensar duas vezes Antes de tentar capturá-lo Até porque a sua habilidade é no mínimo curiosa Pois ele usa seus odores intestinais como defesa Você com certeza não vai querer sentir esse cheiro Pois é pessoal A habilidade do Gamban é soltar um fedor aí Imenso no seu inimigo É isso aí Então pessoal Esses aí foram os personagens desse episódio aqui Multiversos inscritos Tema heróis Valeu todo mundo que viu E agora na parte 2 Vai ter aí eu redesenhando um dos top 5 aí Que vai ser sorteado no próprio vídeo Então fica ligado aí pra ver a parte 2 Eu redesenho esse personagem E é isso pessoal Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau